Hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos com nossos amigos aqui, ó Sou Cesarino, Roberto Aí hoje eles vão falar pra nós aqui sobre essa festa de hoje Que está sendo uma das maiores da região aqui Aí eles dão uma palavrinha pra nós aí É isso Cesarino, fala Menino, nós vamos agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E um bom dia pra todos que estão participando com nós aqui hoje É uma gratificação muito grande pra nós Que essa festa ficou sendo a tradição aqui na nossa comunidade Através do meu amigo Roberto Nós trouxemos essa tradição pra aqui, pra nossa comunidade Então a gente fica muito feliz De ver essa multidão aqui hoje Festegiando com nós esse evento aqui Então a gente só tem que agradecer a Deus nesse momento Isso é uma coisa que a gente trouxe pra aqui Porque ele não existia, esse negócio de carro E depois de carro de coisa na nossa região Através do Roberto me chamar pra Elano Ivão Rufinho Eu trouxe essa tradição de lá pra cá, né? Então a nossa semente foi plantada aqui na nossa comunidade E tá dando muito fruto, graças a Deus É muito um encontro que já foi criado depois disso, né? Então a gente fica muito feliz De estar continuando com o oitavo encontro aqui Deixando o ano, né? Que essa última festa do ano Que essa multidão que tá aí Tá deixando a gente super indítulos com esse negócio, né? Mas a gente agradece a Deus e todo mundo aí, né? Então é isso aí, galera, ó Os amigos do Carreiro reunidos aqui Daqui a pouquinho vai ter um almoço aí pra galera, né, Cesarino? É, um almoço pra todo mundo Aí depois sai a passeata Depois do almoço vocês vão juntar os carros aí E vão partir pra onde? Quartel Sacramento Aí vocês vão fazer uma passeata até o quartel Até o quartel, né? Porque até o primeiro encontro nosso Foi de 2013 pra cá Que nós começamos E se eu pensei em fazer isso Era energiano o nosso amigo Saldoso Zuzu Nós carregamos a vida inteira junto Ele faleceu Não deixou nada gravado na comunidade Carreiro, né? Aí eu comecei com o Luiz Aqui hoje, né? É a fazenda do Zuzu, né? É, do Zucang, né? Então você se encontra E é energiano ele, né? Nessa parte É que é o falecido Zuzu, né? É o falecido Zuzu Hoje é o filho dele que toma conta, hein? É o Zé Luiz Isso aí Então, galera, é isso aí Dá uma palavra pra nós, hein, Roberto? Essa festa aqui, rapaz Que que acontece? Nós em João Rufino Aí convidei o Cesarino pra ir lá Ouça Chamei pra ir lá Aí nós Ele foi lá e gostou E nós pegamos e falei Vamos fazer uma festa Vamos fazer uma brincadeira Em conta de carreira Que vamos Nós conversamos com o Luiz Zuzu Ele apoiou nós aí Pra nós fazer essa festa Aí deu início Uma, duas, três E hoje já tá Oitava festa Oitava festa já Hoje até não Batecico organizar ela Não tem Mas tem ótima pessoa aí Tem o Batista Tem o Cesarino aqui Tem o Luiz que apoia muito bem Aqui a festa E aí Continuando ela aqui Dando a tradição Continuamente Por quê? Hoje nós temos Tem bastante carro aí Hoje Reúne bastante carro Porque é muito festa Que se não fosse as festas Hoje Já tinha até acabado Os carros Você vê que tem muito carro novo Aí Fazendo carro novo Ali tem um carro Que foi feito esses dias Também Eu tenho observado Que tem uma galera nova Os garotinhos novos O paixão mesmo Pelo negócio Tem uns menininhos Crescendo aí também Então Aí tá trazendo também Os menininhos pra frente Porque O carreiro mesmo Aqui é só alegria Só alegria A expectativa hoje De ter quantos carros aí? Ah Uns 35 a 40 Uns 40 carros hoje? Eu acho que já tem uns 40 aí já Tem bastante carro aí já, né? Tem mais pra chegar ainda, não tem? Tem Eu acho que tem mais uns 2 ou 3 aí Pra chegar aí ainda Então tá beleza, gente Isso aqui é só alegria Graças a Deus Não é quando o Cesarino Eu vou agradecer primeiro a Deus É Mas depois todo mundo Que tá aí junto Parcando a presença Com nós aí Porque nós vamos lá E eles vêm cá também É isso aí É Vai ser os distintos artistas, né? Né, Lechato? Quartel Sacramento Que nos aguarde É porque daqui a pouquinho Começa a grande festa bonita Então eu Dá pra botar aí Medusa Gente, e sem dúvida nenhuma, né? Agradecendo mais de uma vez A estar com vocês O pessoal como nosso Até o Gênero de lá pra cá O menino melhor Te ajudar Parabéns de ônibus E nosso muito obrigado Brás, vim Brás, vim Brás, o que é essa nova? Brás Sou o Brás Sou o Brás Sou o Brás Sou o Brás Segura aí Puxa aí, velho Seu pegou o número 1, hein? Seu é o cara mesmo, né? Seu vai puxar a fila aí hoje, hein? É Sempre eu tenho puxado a fila Então eu já tô lá Hoje só pôs eu puxar a fila O senhor sempre tá na frente aí Seu comanda a galera aí Graças a Deus É isso aí, Cezarinho Boa festa pro senhor aí, tá? Confia na gente, velho É, ué É um prazer muito grande Que a gente tem ainda Confiança que o povo tem na gente Mas é mesmo, hein? É É um Uma honra, né? É É É isso aí, Cezarinho É isso mesmo que a gente tem Para Deus e com o povo Mas é, ué É Tem hora eu pensar Eu mereço Tão carinho que tem Para a juventude e com o povo É isso aí Ih, tem boi pra pegar e ir pra lá ainda Como é que tá a expectativa pra hoje, Jorge? Oi Oi Como é que tá aí o preparo do senhor Ah, tô preparado pra... Ah, tô preparado pra nós Mais essa festa de hoje aí Tô nessa festinha aqui O senhor tem bastante tempo que tá nessa lida de carro de boi, não tem? É, aí eu comecei nessa lida uns 14 anos de idade 14 anos o senhor já tava na lida de mexer com carro de boi aí Tem tempo que o meu pai eu puxava cereais dessa fundaça aí, padrão lá Transportei muito carro de boi O veículo que tinha era só o carro de boi, né? É O meio de transporte que... É Fez o Brasil dar progresso aí É carro de boi, troca, era naquele tempo Então, eu tropei muito, sabe? Uhum O senhor mexia com tropa também? Não O meu tinha que mexer Aham O senhor trabalhou a vida inteira do senhor da lida aí foi só com carro de boi? É Carro de boi, viu? Eu comecei de novo Agora meus meninos que tá na luta, cê sabe, né? Aí o senhor tá passando pra eles agora, hein? Tô, eu sabe Essa boiada aqui hoje, que tá no comando do senhor, né? É Tá misturado, meu com os filhos, né? Tá tudo... Tudo de casa aí, né? Tudo da família Tá tudo de casa É Entendeu? É Mas eu pelejei muito, é falar a verdade Eu buscava um denso lá no Lifolha Levava cereais pra Caratinga Buscava lá Aham E o carro de boi, rapaz Ficava... Hoje nem os boi aguentavam Nem os boi aguentam essa viagem Cascaio na estrada... Só ficava a semana inteira na estrada pra essa viagem aí É E trazia pra venda de Zé Roberto, meu tio Pra ser venda Aham E hoje a gente não aguenta isso mais não Aham Acordando 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 Olha o bote, hein, você vê Acordando É Que gostinha E aí, Dião E aí, meu joia Tá vendo o pico Tá vendo o pico Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem cá, vou te contar Esse senhor aqui, tá Vou te contar Fica trabalhando Tira leite Basta de sol Chuva, trabalha Pode sair de casa Outro Pedindo dinheiro pra estar Que não tem dinheiro Mandou a mulher, pegou o dinheiro dele Pra ele não sair Pra ele não sair, oi Pra ele não sair, oi Pra ele não sair, oi Só para o homem, eu tinha marcado Viu Tá aqui, meu Eu peguei Aqui, oi Vai lá, vai lá Tomei mais ele, senhor Ih, aí Se quiser pra nós ir lá e voltar Com fé em Deus Mais um Deus é nós a oportunidade Mais um Deus prepara o caminho aí, né Tá, nós estamos firmes Se quiser mais uma vez A boiada já está organizada aí Pra partinho já Já estamos Um jeito de sair Já está no movimento aí Hoje nós estamos com um visitante ilustre aqui, né É, tá Os caras aí ilustres Graças a Deus Demorou, mas ele veio, né Veio Eu sou de Timoto, né Graças a Deus Vim participar É a primeira vez que eu venho aqui Já vim em outros lugares, né Aqui é a primeira vez Está na promessa aí de vim Vários dias de vim agora Deus abençoa que deu certo, né Aqui a gente vê os parentes Os tios É, oi Sou divino aí Esse é o tio, né Meu tio Nós estamos juntos aí Aquele dia lá na casa Sou divino Você não tem a oportunidade de vim, né É, rapaz Aí nós sentimos sua falta lá A dona Romilda não deixou vim, né A patroa não deixou Já deixou vim, mas ela veio também A patroa não deixou vim, não Deixou vim, mas ela veio também Mas agora veio Agora veio Faz assim, ó Traz ela todas as vezes Que aí dá certo É, tem que ser bravo aí Isso é demais Só trazer a esposa Traz a patroa Que dá certo Traz isso Não traz, não vem Dá nem sozinho Mas é, oi O bom da festa do carro de boi É isso Que dá pra participar Todo mundo em família aí, né É, papo Véio, pequeno, grande Véio É, oi Estou devendo Obrigado tanto do senhor aí Nada, obrigado A ser isso Tá marcando presença Obrigado muito E a todos vocês Que também vieram Nos prestigiar nosso Muito obrigado Agradecer Mais uma vez Aos amigos barraqueiros A todos Feliz também de bom Jesus A todos Aquele abraço Nosso sincero agradecimento Fazendo a segurança aí Dando apoio Ao oitavo encontro de carreiro Um forte abraço também A toda galera que nesse momento Registra a festa bonita A todos vocês que estão registrando Esse momento maravilhoso Estamos no oitavo A festa do carreiro Aqui do Código Vista Alegre De Bom Jesus do Galho Uma festa que vem resgatando A velha e boa tradição A velha e boa tradição Do carro de boi A velha e boa tradição Dos carreiros E o pessoal nesse momento Registrando essa festa bonita Nosso mundo Obrigado a todos vocês Agradecer a verdade A prefeitura municipal De Bom Jesus do Galho Sindicato Rurais Dos Trabalhadores Também de Bom Jesus do Galho Nosso muito obrigado E a todos os patrocinadores Que não mediram o esforço Para essa festa acontecer A gente agradece Em nome da comissão organizadora Meu amigo, graças a Deus Eu quero agradecer a Deus Minhas próximas palavras Agradecer a vocês Por marcar a presença conosco Foi o mesmo prazer Deu um prazer muito grande Novamente Para estar Com o Lênis Poval E todo mundo aqui com a gente Não tem como agradecer não A gente fica sem palavras É muito gratificante isso aí A gente oculto do campo A gente iniciando Se torna Oitavo Oitavo nosso E eu tenho que agradecer A todos Saem das suas propriedades Está sempre aqui com a gente E vocês também Participando Muito obrigado A gente se abençoar 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 E a gente se abençoar E a festa bonita A festa que nesse momento É a festa que vem resgatando A velha e boa tradição Dos carreiros É a festa que vem resgatando A velha e boa tradição Dos carros de mãos O Alexandre Pão E a festa que vem resgatando A festa que vem resgatando A festa que vem resgatando Amém. 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 E o pessoal da reportagem também, o pessoal reivindicando a cada momento dessa festa bonita, nosso muito obrigado também. A todos vocês virem esse sapatinho na rua bonita, esse sapatinho nas avenidas de Quartel do Sacamento, com a festa sertaneja do Brasil. A gente se impressiona, né? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É isso aí, meus amigos. Esse foi mais um encontro dos carreiros aqui do Córrego Vista Alegre. O oitavo encontro. Agora vai se encerrando mais esse encontro aí. Que Deus abençoe que no próximo ano possamos estar aqui mais uma vez para prestigiar a galera aí. Um forte abraço a todos aí que acompanhou o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo encontro aí. Que Deus abençoar. Olha a última boiada aí, moçada. Fechando aí com chave de ouro o desfile de hoje aí. Muito obrigado a todos que acompanham o vídeo. Um forte abraço e até o próximo encontro aí. Fiquem com Deus.